E aí, já pegaram a sua segunda atividade? Sim? Então, vamos lá! Na nossa segunda atividade, iremos trabalhar a independência do Brasil. Ontem, nós trabalhamos a cor da nossa bandeira, do nosso país. Que vocês já sabem, né? Que é a cor verde, amarelo e o azul da nossa bandeira. Isso mesmo. E também, ontem, cantamos o hino da bandeira. O hino da independência. Então, hoje, se você quiser escutar, pode escutar novamente, tá bom? Você vai pedir para um adulto colocar, para você escutar. Lembra da referência. Temos que colocar a mão no peito, né? E cantar bem lindo. Não pode ficar se sacudindo e se remexendo. Tem que ter reverência com o hino da independência. E hoje, iremos falar daquele homem que, nas margens do Ipiranga, deu um grito, né? De vitória. E gritou assim, a independência ou morte? Isso mesmo. Quem foi? Você sabe o nome dele? Não. O nome dele é Dom Pedro. Isso mesmo. Olha ele aí, ó. Foi este homem que deu aquele grito de independência. E hoje, nós iremos trabalhar, ó, a palavra independência. Hum, vamos contar quantas letras tem na palavra independência, que é uma palavra tão grande. Vamos contar com a Tia Val. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tia Val, como é grande. Verdade. É enorme, né? A palavra independência. E hoje, nós somos independente por conta disso. Aí, vou se fazer para Tia Val, qual é a primeira letra da palavra independência? É a letrinha I. Verdade. É a letrinha I. E tem mais. E que letra é essa? A letrinha N, de navio. Tem a letrinha D. A letrinha E, que já estudamos, de elefante. A letrinha P, de Pedro. O E, de elefante, novamente. O N, de navio. O D, de Daniel, novamente. A letrinha E, de elefante. N, de navio. C, de casa. A letrinha I, de igreja ou de índio. E a letrinha A, de avião. Vamos contar com a Tia Val quantas letras tem. Quantas letrinhas I tem. Tem uma, duas. Tem duas letras I. Agora, iremos contar quantas letras N tem. Vamos lá. Aqui a letra N. Tem uma, duas, três. Então, tem três letras N. Agora, iremos contar quantas letras D. Uma, duas. Tem duas letras D. Quantas letras E tem, Tia Val? Vamos contar. Uma, duas, três. Também tem três letras E. Tem quantas letras P? Hum, só tem uma letrinha P ou ela aqui. E tem quantas letras C? Ó, aqui a letrinha C de casa. Só tem uma também. Tem quantas letras A, Tia Val? Só tem uma letra A ou ela aqui, ó. Então, a palavra independência, ó, tem muitas letras. E a minha criança vai procurar, né, quais são as vogais que tem aqui. Tem a letra A, a letra E e a letra I. Não tem letra O, Tia Val. Verdade. Na palavra independência, não tem letrinha O. Eita, que legal. E a Tia Val vai fazer um joguinho com vocês que é muito fácil. Tia vai mostrar. O adulto vai pegar um chameque e vai, ó, dividir em vários pedacinhos. Isso mesmo. Vários pedacinhos pequenos. Vai ficar, ó, tipo assim. Esse tamanhinho, tá vendo? Aí, o adulto vai escrever em uma folha a palavra independência. E em cada papelzinho vai escrever as letras que formam a palavra independência. Em cada papel eu escrevo uma letra. E a minha criança vai procurar, né, cada letrinha. E vai formar, ó, a sequência que está aqui, a palavra independência. E vai colocando. Qual é a primeira letra? Vai lá, procura a letrinha I e coloca embaixo. E depois a letra N. Aí, ela vai lá e procura a letrinha N. Então, a minha criança vai estar trabalhando as letras separadamente, né? E vai trabalhar também as letras que formam o nome. Independência, capricha, tá bom? Não esquece. Depois que você fizer esse joguinho juntamente com o adulto, pedir para o adulto tirar uma foto e enviar para a tia Val. Agora, nós iremos, ó, para a nossa atividade em folha. Então, pega lá, dá uma pausa e pega a tua atividade em folha. Porque a tia Val vai explicar como é que vamos fazer essa atividade. Então, agora iremos fazer essa atividade em folha. Isso mesmo. A minha criança vai procurar na palavra independência as vogais. Isso mesmo. Lembra que a tia Val falou na palavra independência? Foi a letrinha A, E, I. Então, a minha criança vai procurar na atividade aí, ó, as letras A, E e I, que faz parte da palavra independência. Depois que a minha criança procurar e pintar essas letrinhas, a minha criança vai pintar a imagem de Dom Pedro em cima de um belo cavalo. Com sua espada. Som de ligritura. Independência ou morte. Então, você também vai fazer um belo colorido. Depois que você realizar a sua atividade, nós iremos agora confeccionar uma espada. Tia Val, como assim? Ah, confeccionar uma espada é muito fácil. Vou mostrar para vocês. Tia Val, vamos precisar, ó, de uma revista e cola. Isso mesmo. Ó, a tia Val pegou assim, ó, a revista, ó. São duas partes. Então, a minha criança, ó, o juntamento com o adulto, a gente vai pedir ajuda do adulto. Vai fazer como se fosse um canudinho, ó. Vai fazer como se fosse um canudinho. Ó, a tia vai fazendo. Parece um canudinho mesmo. Ó. Aí vai passar a cola nessa parte e vai colar. Depois que fizer isso. Só é fazer assim, ó. Ó. Aí vai passar a cola nessa pontinha e vai colar aqui. Vai fazer assim, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Como se fosse uma espada mesmo. A espada de Dom Pedro. Não esquece de pedir, né, para o adulto tirar uma foto da sua espada. Envia lá no grupo, tá bom? Brinca bastante. E vamos finalizar a nossa atividade por hoje, meus pequenos. Mas amanhã tem mais. Então, ó. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, crianças. Tchau.